Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desta vez aqui pessoal Eu estou a trazer mais um vídeo aqui para o canal e como vocês já poderam ver aqui no título Hoje a gente vai reagir à nova música do Tiago Amaral Eu não sei se ele vai ver este vídeo, mas era bom que vizes Tiago Amaral Mas já, um grande abraço para ti Pessoal, como vocês já poderam reparar, eu estou aqui no meu quarto Isto aqui, epá, não sei como é que está Digam aqui nos comentários como é que está aqui o cenário aqui atrás, se está fixo ou não E a luz daqui, porque esta luz é da minha janela e há Eu não estou na sala porque agora o meu computador está aqui no quarto E também é tipo, mais fácil de produzir aqui vídeos E além disso, já estamos de férias, eu vou tentar trazer dois vídeos por semana Não prometo nada, porque sou capaz de trazer um vídeo por semana e é nos fins de semana Mas já, não prometo nada, por isso já Desde já, eu espero que vocês gostem, já deixem o vosso mega like E pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal para chegarmos a mil inscritos E já, esqueci-me, chegamos a 900 inscritos E já pessoal, chegamos a 900, estamos quase a bater a nossa meta Por favor, convencem todo mundo a se inscrever aqui no canal Bora lá, se vocês se inscreverem no canal, vocês vão ganhar muito dinheiro no próximo ano E vamos lá, começar o vídeo Bom pessoal, já estamos aqui com o vídeo e Deixa o som aqui Já estamos aqui com o vídeo e desde já Porra, já estamos com 5 mil views E eu publico isto ontem E bora lá ver como é que está aqui o som Bora lá Ah, e desde já pessoal Ele já tinha posto um bocadinho Um bocadinho do videoclipe no seu Instagram Prontos, era só isso E porque já viu um bocadinho do início Então já, prontos Epá, vocês viram ali um Ok, avançando Yes, Rob Oh, esquece, vai I got niggas, I got niggas, I got niggas on the back Yeah, 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 yeah Bom, se eu já o jogo Uh, she love me My girl in the back How they love it Yeah And she hate me Cause I fuck too many girls I hate me Yeah She love me My girl in the back And I love it Yeah And she hate me Cause I fuck too many girls I hate me Everybody love the name Yeah Oh, juro Estou que matam um gajo Juro Por favor, agora não Agora não Oh, niggas Voltando ao vídeo Ignorando aquilo Ahn Este toque aqui O gajo também dança Boa, o Thiago Amaral O gajo é Pô, eu não sei O gajo é de outro mundo Vê Pô, sas Isso é cantar som Ah, desde já Eu não percebo muito inglês Eu, sou Eu, tipo Percebo algumas palavras E, ah, se eu encargo Boring Ahn Don't play with my gang Don't play with my gang Ahn Ahn You a big dick Ahn 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 Entra Sorry, sorry, sorry Break it back Let's get it Si Ahn A men deus também apareceu Nunca Digo Veja, veja, veja Break it back 3 E Olha aqui Ahn 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 Maman Um She love me Fuck you in the back And I love it Yeah And she hate me Eeeeee Oh Yeah I love you Fuck you in the back And I love it Yeah Ahn And she hate me Eee 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 Um Agora eu toco o pacote de vez Pô, seis Váia, pode aparecer Acaba de ser ali, grande Váia Pô, seis Que vídeo Mas já pessoal, este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, só uma cena aqui do videoclipe Tiago, sabias este vídeo? Um grande aproposso a ti Porque já, estás a ver mesmo Fiz o teu último som Já está tipo 100 mil Eu acho já 100 mil Eu aconselho a fazer, tipo Músicas com mais minutos Pelo menos até 3 minutos E pô, estás a ver, né Tipo músicas normais Mas já, o vídeo está muito fixe A deita está muito fixe E não esquecer que o videoclipe Pô, seis Eu também quero a bandida E está assim Mas já, está Chilento Mas já, esta foi a minha reação Do vídeo do Tiago Amaral Se vocês quiserem ouvir a música E abaixar por móvel O link está aqui em baixo Do videoclipe Passem por lá Porque já, está a grande ação Passem por lá Ok, pessoal? Bom, e é isso Eu espero que vocês tenham gostado Já deixem o vosso mega like Subscrevam o canal E não se esqueçam de ativar o sininho Para não perderem nenhum vídeo Ok, pessoal? Bora lá Ativem o sininho Subscrevam e compartilhem Ok? Um forte abraço Do Luís E até para a próxima Ou até para o próximo vídeo Tchau Tchau